Fala pessoal, beleza? Meu Henrique Morgane e a gente está começando mais um unboxing aqui no Guia Shop. Dessa vez a gente vai estar te salando uma dúvida que vocês têm sobre compras na internet, só que em relação a móveis. Como é essa questão de comprar móvel online? Uma das empresas que oferece isso é a Midi e eles enviaram para a gente dois suportes para o livro, que é um kit que vem com dois suportes para livros, que a gente vai estar fazendo unboxing para vocês. Bora conferir? Então pessoal, continuando aqui o vídeo, a gente está com essa caixa que é bem grande, foi até difícil conseguir focar aqui, espero que tenha ficado bom, tudo que eu estou vendo dá para ver direitinho. Eu já abri por dois motivos, primeiro para facilitar na hora do vídeo e segundo porque lembra do meu canivete cartão? Ele quebrou, então está mais complicado já ele, não tem muito apoio, mas em breve a gente vai estar com outro, espero eu. Mas é isso, então vamos abrir aqui esse produto da Midi, Midi para quem não sabe, nem sei se estou falando o nome certo, mas é uma loja de móveis online, é bem legal o design que eles utilizam, e eles mandaram aqui para a gente esse suporte para livros, então são duas bases para você colocar livro. E vamos lá, vamos abrir aqui. Chegou bem rápido, eles postaram na segunda, chegou quinta-feira hoje, então foi bem rápido, mesmo aqui, proteção, veio muita proteção, vamos ver se eu consegui tirar, vamos tirar tudo, não? Mais proteção, esses plásticos bolhas gigantes que não dá para estourar, nem sei se é plástico de bolha, na verdade são sacos de ar. Nunca consegui estourar um desses também, nunca tentei muito com uma faca ou algo do tipo, mas, vamos lá, são dois, tá? Esse suporte eu escolhi na cor preta, que eu achei que fica mais neutro, combina mais com o quarto que eu estou fazendo lá, em breve vai ter novidade aí, né? Mas, vamos lá, aqui estão eles. Eu não lembro se eu falei, mas o valor deles está R$ 97,00. Tem muita coisa legal no site, de verdade, dá para você comprar tudo, dá para você planejar sua casa toda por lá. Acho que só não lembro se tinha cama, então dá para você planejar quase sua casa toda, né? Eu não sei como eu vou rascar, né? Mas, então, custou R$ 97,00, tem diversas opções de cores e tudo mais. Eu escolhi isso porque fica mais fácil, para gravar o vídeo até. E eles são bem rápidos e são bem caprichosos. Vou estar deixando o link na descrição, lá, falo um pouco mais sobre o pessoal que produz os... Faz os produtos também. Esse é o primeiro, olha que legal. E tem um acolchoadinho aqui. Então, você coloca aqui, eu já deixei alguns livros lá atrás. Para a gente demonstrar, então fica que não tem mais nada de mais. Tem que jogar tudo no sofá. E eu realmente me impressionei com a velocidade de entrega. Eles mostraram que tinha sido postado na segunda, né? E isso foi segunda tarde. Chegou hoje. Então, foi muito rápido mesmo. E é bom quando as coisas chegam rápido. Você fica esperando lá. Quando é postado, dá aquela alegria. Ainda mais a gente que está mais acostumado com coisa de fora. Boa parte dos vídeos são. E é isso. Pessoal, aproveitando assim, enquanto eu abro, queria agradecer a vocês. Eu vi que está tendo uma participação muito grande nos comentários. Isso é muito legal, de verdade. Então, comenta mesmo. Qualquer dúvida, pode colocar aí. Qualquer opinião que tiver sobre o vídeo. Seja positivo ou negativo, a gente está aceitando, tá? A ideia é sempre melhorar. Lógico que sem haters, tá? Se eu tiver hater, a gente simplesmente exclui o comentário. Mas... Opiniões positivas. E informações negativas também, mas do jeito certo, a gente aceita sim. Então, pode comentar. Se tiver ideia também para algum tema de vídeo, pode colocar. Aqui são dois, eles são iguais. Aí você fica pensando. Pô, eu vou comprar dois negócios iguais pra quê? São realmente iguais. Você vai colocar um de cada lado. Então, você vai pegar o livro. Você tem a prateleira lá, algum lugar. Se você colocar o livro assim, ele provavelmente cai. Isso aqui não. Mas se bater um lente, ele já vai pro lado. Então, você pega aqui. Coloca aqui. Se você quer colocar outros livros. Você coloca outros livros. Aqui do Steve Jobs. Esse aqui, por exemplo, já não ficaria em pé se não fosse o suporte. Então, você já coloca aqui. Tem geração de valor aqui também. Muito bom esses livros aqui. Você vai colocar tudo. Completou. Foram todos os seus livros. Você coloca aqui. Deixa eu dar um corte também pra mostrar de frente. No momento, olha a mágica acontecendo. A gente voltou aqui, ó. Então, fica assim. Você coloca na sua prateleira. Fica bem legal mesmo, de verdade. Construção parece ser muito boa. Deixa eu ver se não vai cair aqui. É madeira mesmo. Cor preta eu achei bem legal, de verdade. Já falei de verdade várias vezes. Mas, então, é muito legal mesmo. O site tem diversas coisas bem interessantes. E um dos pontos mais legais, novamente, falei legal aí, é que eles deixam bem claro o tamanho dos produtos. Então, não vai ter aquela dúvida. Você pega uma régua, você vai conseguir medir e ver se uma régua, ou dependendo, uma fita maior, né? Dependendo do que você for comprar. Você vai conseguir ver se serve direitinho pra o que você quer. Se serve direitinho no cômodo. Isso aqui eu já sabia que ia ser mais ou menos esse tamanho, porque tem todas as medidas lá, todas as informações. No site tem até como você ver algumas combinações. Então, por exemplo, você comprou isso aqui, eles vão te mostrar outro produto que fica legal também. E dá pra fazer o cômodo todo com a mídia. Desculpa se eu estiver falando o nome errado. Pelo menos é o modo que eu estou lendo. É mobiliário, iluminação e decoração limitada. Então, eu acredito que seja mídia mesmo. Pelo menos é essa a sigla, né? E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Favorite esse vídeo. Compartilha com os amigos também. Não esquece também. Eu já falei de favoritar esse vídeo. Se você quer saber sobre compras na internet, acesse guiashop.net. Lá tem diversas informações bem interessantes pra você que quer comprar na internet com segurança, qualidade e velocidade. A gente fica por aqui. Até a próxima. Ah, o link vai estar aqui embaixo ainda. Não esquece de acessar o site deles que é bem legal. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.